O que a gente tem que entender? Como é que se faz então uma vacina? Você tem que apresentar um pedaço da bactéria, ou uma bactéria viva, ou um vírus vivo, ou uma bactéria atenuada, enfim. Tem que apresentar algum pedaço, alguma maneira, algum jeito daquela bactéria ou daquele vírus para o seu corpo e o seu corpo vai desenvolver imunidade contra aquilo, tá? Eu vou reduzir aqui em grupos simplistas para a gente entender basicamente a questão da vacina com o câncer, né? Tem dois tipos de vacinas principais. O primeiro tipo é vacinas com bactérias mortas ou vírus mortos, tá? Ou fragmentos de vírus, né? Você pega aquele vírus ou aquela bactéria que faria uma infecção letal ou uma infecção grave no ser humano, leva para o abonatório e mata, ferve, sei lá, faz uma série de outras coisas que eu não sei exatamente como é desenvolvimento, mas mata aquela bactéria, aquele vírus ou fragmenta e aí faz uma vacina. Você injeta aquele material do vírus morto, a bactéria morta e a sua imunidade reconhece, digamos, os cadáveres das bactérias, os cadáveres dos vírus, tá? Se por algum motivo você entrar em contato com aquela bactéria viva ou com aquele vírus vivo no futuro, o teu corpo será capaz de lidar com aquilo, de acabar com aquela infecção, tá? Muitas das coisas que a gente tem hoje são assim. Então, a vacina da gripe é vírus morto, tá? A vacina da difteria, se eu não me engano, é vírus morto também, tá? A do tétano é contra a toxina do tétano, tá? Que não é a bactéria viva, é só a toxina. Então, existem vacinas contra bactérias, vírus mortos ou toxinas. E o outro grupo são vacinas contra vírus vivos e atenuados ou bactérias vivas e atenuadas. O que é isso? É pegar uma bactéria na natureza, que seja uma bactéria que seja grave, que vai causar uma infecção, leva-se para o laboratório e aí os cientistas vão fazer uma série de manipulações para transformar aquela bactéria ou vírus que era super agressivo em uma doença pouco agressiva, pouco capaz de uma bactéria pouco agressiva, um vírus pouco agressivo. Que é pouco capaz de causar infecção, tá? Então, quando você pega aquele vírus fraco, a que a gente chama de bactéria atenuada ou vírus atenuado, e injeta na pessoa, antes daquele vírus fraco faça qualquer coisa, a tua imunidade já conseguiu dar cabo dele e se livrar dele, tá? Então, é como se você treinasse a tua imunidade contra uma bactéria fraca, ela rapidamente mata, aquilo não te leva a nenhuma infecção, tá? Que tipo de vacina são assim? A febre amarela é assim, é um vírus vivo e atenuado. A vacina da tuberculose é assim, é um vírus vivo e atenuado, tá? A vacina da polio, é da gotinha, é um vírus vivo e atenuado. Aliás, a vacina da gotinha é um negócio fantástico, porque a vacina, quando você pinga, você está pingando o vírus da polimielite, né? Só que é vírus fraco. Então, eu compro esse livro daquilo com muita tranquilidade. Só que antes dele se livrar, a pessoa começa, o vírus infecta as células do intestino da pessoa, né? Antes que a tua imunidade infecte. E aquele vírus vai para o ambiente. Então, o que acontece? Você acaba substituindo os vírus do ambiente, né? Você pega o vírus natural, o vírus que a gente chama de selvagem, e ele vai sendo substituído pelo vírus vacinal. Quer dizer, a vacina é transmissível. Pode ser que alguém se contamine com a vacina que vai sair pelas fezes depois multiplicada, né? Porque a vacina, o vírus atenuado se multiplica no intestino. É uma coisa fantástica. E estima que você só precisa vacinar 80% da população. Se você vacinar 80%, você garante que 100% vai ser coberto, porque as pessoas vão se contaminar com a vacina no ambiente. Você vê que coisa fantástica que é esse negócio de desenvolvimento de vacinas. Então, funciona muito bem. Funciona de maneira maravilhosa. E o nosso calendário vacinal, a gente tem que admitir que é muito bom, tá? Quando a gente tem coisas ruins, a gente fala que tem coisas ruins e aponta os erros e pede soluções. Quando a gente tem coisas boas, a gente tem que reconhecer. O calendário vacinal do Brasil é muito bom. A gente cobre bastante doenças, tá?